E aí galera tudo bem com vocês? Eu sou Marcos, eu moro em Ribeirão Pires e eu e o meu amigo Washington temos esse canal, os Caçadores de Promoções. Bora lá participar de mais uma. É pessoal, a Gaborde voltou. E para participar da promoção vocês precisam comprar pelo menos cinco produtos da Gaborde. Vamos ver o que a Gaborde tem. Olha, papel alumínio, palito de dente, fogo prático, isso é para colocar fogo na brasa, na churrasqueira. No carvão, né? Brasa. Olha ele errado. Tem papel filme, saco plástico para alimentos. Não, me enganei. Papel filme é esse aqui. Filme multiuso, esticável e esterilizado. Tem prendedor também, ó. De plástico. Tem espetinho para churrasco. Gaboarde. É o palito de dente que eu já mostrei. Eles têm também, ó. Pregadores da Gaboarde. E é claro, o mais conhecido e famoso de todos, a caixinha de fósforos. Essa é a promoção Gaborde da Sorte. Compre, concorra. Concorre e ganhe. Área de abrangência em todo o território nacional. Período de participação, que é o que interessa, vai do dia 6 de junho de 2020 até o dia 3 de junho de 2021. Então é um ano de promoção, pessoal. Precisa fazer o que? Compre 5 produtos da Gaboarde. Cadastre seu cupom fiscal no site. E concorra a prêmios. A cada 5 produtos da Gaboarde, ganhe uma Gaboarde da Sorte. Compre e concorra a muitos prêmios. E quais são os prêmios da promoção? São vários. Tem forno elétrico, tem batedeira, aspirador de pó, sanduicheira, faqueiro, crepeira britânia, pipoqueira, pipoqueira mundial, caixa de som portátil, bluetooth, caixa de som multiuso, multi laser, fogão Star Clean e tachéia quatro bocas. É, vale a pena participar, pessoal. Os prêmios são muito bons. São 53 prêmios esperando por vocês. E os sorteios vão acontecer toda sexta-feira, ao vivo. A Gaboarde está investindo em várias ações de comunicação, concursos e sorteios. Muitas pessoas vão procurar produtos da Gaboarde em seu mercado. Não fique sem os produtos da Gaboarde. Ligue agora mesmo para o seu representante comercial ou em nosso Televendas. E tem o site, pessoal, quem quiser comprar online também pode. E eles têm outros produtos além daqueles que eu apresentei. Aqueles produtos que eu apresentei foi uma promoção que eu ganhei e eles mandaram alguns brindes. Mas eles têm até cachaça. O preço é um pouquinho salgado. R$ 899,00 não é para mim, não. Deve ser muito boa. Quem é fã de cachaça e tiver condições de adquirir, eu acho que vale a pena. E você pode fazer também a tua assinatura Gaboarde. É só entrar lá, colocar o seu e-mail e eles vão enviar todas as novidades da Gaboarde por e-mail para você. Fica sempre ligado. Vamos assistir o começado da campanha? Já pensou? Um fogão novinho na sua cozinha? Ou um forno elétrico? Para que comprar de outra marca se só a Gaboarde te dá sorte? É, o comercial não traz nenhuma informação nova não. Mas vamos lá para a coisa chata agora, o regulamento. Eu prometo que eu vou ser rapidinho. Eu só vou tocar nos principais pontos. A compra de cinco produtos dará direito a um cupom para o sorteio. Ao adquirir os produtos, o consumidor deverá cadastrar o código do cupom. As notas fiscais, né? E preencher todos os seus dados. Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail. Aquele tudo que a gente já sabe, né pessoal? No hot site. Caso eu não tenha acesso à internet, também poderá enviar os cupons via correio, para a caixa postal 15, onde você deve escrever no envelope todos os dados exigidos anteriormente e a resposta para a pergunta da campanha. Porque ao receber as cartas, a equipe da promotora vai cadastrar as informações do participante no site e você vai concorrer do mesmo jeito. E eu vou agora passar uma cola para vocês. Qual que é a pergunta da promoção? Qual a marca presente na vida da família brasileira há 52 anos? Olha a cola, olha a cola. A resposta é... Acertaram, é Gaboarde. Os prêmios serão entregues no endereço do ganhador no prazo de 30 dias a contar da data da apuração. Livre e desembaraçado de quaisquer ônus. É isso aí pessoal. Boa sorte para quem for participar. Quem não encontrar os produtos tem a opção de comprar no site. Porque aqui na minha cidade eu não encontrei. E é por isso que eu não comprei e também não mostrei para vocês como é que cadastra o cupom. Coisa que eu sempre faço. Essa eu vou ficar devendo. Um abraço e até a próxima.